Oiê, meu nome é Luciana Jaber, mentora de artesanos e palestrante de empreendedorismo feminino. E nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre a responsabilidade, o peso da responsabilidade de empreender, de fazer com que o seu negócio artesanal seja um negócio realmente reconhecido e lucrativo. Eu costumo falar que normalmente para a gente criar essa consciência de que eu sei fazer o meu artesanato, eu tenho talento para o meu artesanato, mas eu preciso agora aprender e desenvolver uma nova habilidade, que é a habilidade de empreender com o que eu amo fazer. Porque se esse artesanato não for transformado em um negócio, esse artesanato não vai caminhar. Fica aquele artesanato que todo mundo fala que é impossível ganhar dinheiro, que não dá, que as pessoas não valorizam, mas na verdade o que está acontecendo é a habilidade para empreender. E se esse é o seu problema, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai virar uma chave aí para você. Vamos juntas? Eu costumo falar que para empreender com o artesanato é importante criar a maturidade dessa responsabilidade e a consciência para fazer o que precisa ser feito, porque é uma habilidade muito valiosa o empreendedorismo. E isso envolve a capacidade de enfrentar mesmo as tarefas ruins com mais leveza. E quando eu falo de ter maturidade e fazer o que precisa ser feito, é diferente de ser a sua própria carrasca. Por isso exige maturidade. Porque a maturidade ela traz consigo a sabedoria de lidar com desafios e com a responsabilidade com mais leveza. Então é importante criar primeiro essa consciência, virar essa chavinha e que ok, eu sei desenvolver bem o meu artesanato, eu sei sim trabalhar bem com uma técnica artesanal, mas e agora? Para ganhar dinheiro com esse artesanato? O que eu preciso fazer se de repente eu nunca empreendi com artesanato? É muito normal a artesã falar assim, ah Lu, eu não sei vender, eu tenho dificuldade de usar o Instagram. E é perfeitamente normal, porque a habilidade que você, artesã, tem é a habilidade do fazer manual. Agora se eu quero transformar isso num negócio, na minha renda principal, aí eu vou precisar olhar para esse artesanato como um negócio. E eu costumo falar o seguinte, o artesanato ele é um produto. Só que qual é a grande diferença do artesanato? Ele não é um produto comum, ele é um produto exclusivo, único, é um produto artesanal. Dentro desse produto tem amor, tem paixão, tem energia, esse produto vibra. E esse produto é um produto tão bom de vender, que 99% das minhas alunas que tem vontade de transformar o artesanato em um negócio, começaram, sabe como? Me diz inclusive aqui nos comentários se você começou desse jeito também. Mostrou para alguma amiga ou conhecida e de repente a pessoa fala assim, nossa que lindo, você vende? Aconteceu com você? Olha como o artesanato é um produto bom de vender. Sem você ter a menor intenção de venda, de repente aparece pessoas que perguntam se você vende, se aquele produto está à venda, se você aceita encomenda. E é por isso que desperta aquela luzinha, uau! Será que isso pode me dar dinheiro? Será que eu posso viver do artesanato? E a minha resposta é sim. O artesanato é um produto altamente lucrativo. Ah Lu, mas na minha cidade as pessoas não reconhecem o meu trabalho. Tudo bem. Como todo negócio, como todo mercado, como todo segmento de mercado, existem pessoas que valorizam e pessoas que não valorizam. E está tudo bem. Só que para quem que eu vou vender? Para a pessoa que valoriza. Para quem que eu vou apresentar o meu produto? Para a pessoa que valoriza. Só que essa pessoa que valoriza o artesanato, ela é uma cliente mais exigente. E ó, eu entendo bem quem é essa cliente, porque eu vivi do artesanato mais de 30 anos na minha vida. De participar de feiras, exposições, de dar aulas também. Então eu conheço muito a fundo esse cliente. E eu te garanto que é um cliente que compra e paga bem pelo artesanato. Só que esse cliente é um cliente também exigente. É um cliente que ele não vai aceitar uma foto qualquer desse produto. Ele nem vai olhar esse artesanato. Sabe? Eu costumo falar que a gente tem assim, aquele cliente que é o cliente do 1,99 e o cliente de boutique. O cliente de 1,99 é esse cliente que você pode dar o desconto que for, pode vender no preço que for, que ele vai pedir ainda mais desconto, ele vai desvalorizar o seu produto e ele vai sair reclamando ainda. O cliente de boutique, não. Ele é um cliente que ele valoriza esse produto, que ele quer esse produto. Só que em contrapartida, ele também é um cliente mais exigente. Ele é um cliente que você vai precisar apresentar esse produto de um jeito diferente. ter uma foto que valoriza esse produto, ter um Instagram profissional, porque é isso que esse tipo de cliente valoriza. Só que para tomar consciência disso, eu preciso também olhar para esse negócio com maturidade. E quando eu falo olhar para esse negócio com maturidade, é parar com esse movimento que normalmente o artesão tem, de querer sentar e só produzir o que ele gosta de fazer. Um negócio, você faz o que tem que ser feito. Um negócio, se eu quero viver disso, se eu quero transformar isso na minha renda principal, enquanto eu não tratar isso como um negócio, eu vou continuar sobrevivendo desse artesanato e dizendo que ninguém valoriza e que viver de artesanato não dá dinheiro. Mas deixa eu te falar, viver de artesanato dá mais dinheiro do que muito funcionário público. Por sinal, eu tenho muita aluna que era funcionária pública, que começou a ganhar mais dinheiro com artesanato, largou o trabalho e começou a trabalhar só com artesanato. Só que são pessoas que viraram essa chave e que começaram a tratar isso como um negócio. E tratar isso como um negócio é ter rotina de trabalho, é ter disciplina, é ter organização e planejamento, é estudar essa parte que você desconhece, precificação, organização e planejamento, planejamento, é como trabalhar estratégias de venda para que você alcance uma meta de faturamento todo mês, para que você realmente comece a viver desse artesanato com dignidade. Viver com dignidade do seu artesanato é poder contar com esse dinheiro todo mês. Mesmo que tem mês que entra mais, que entra menos, porque faz parte do comércio, tem mês que vai entrar mais, tem mês que vai entrar menos, mas você vai trabalhar com uma meta de faturamento que é mínima, uma meta de faturamento que é ok e uma meta de faturamento que é uau. Tipo, se eu vender tudo isso, eu estou feliz da vida. Só que eu aplico estratégias de venda para alcançar essa meta que eu quero alcançar. Então, ter essa consciência, essa maturidade é o que vai te trazer resultados reais dentro desse ateliê. Me conta aqui nos comentários se essa chavinha virou, se você também quer receber mais conteúdo, se você quer começar a estudar mais sobre empreendedorismo, clica aqui no botãozinho Seja Membro e vem para o clube de assinaturas Luluflix, que está cheio de conteúdo e toda semana tem live exclusiva dentro do clube Luluflix para você aprender e viver do que você ama fazer. Vem que eu estou te esperando. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.